E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras. Se tá chegando agora, muito bem-vindo, não deixa de se inscrever, deixar o like e acionar o sininho pra saber quando tá saindo novos vídeos. E tu que já conhece o canal, muito obrigado por ter aqui novamente. Pessoal, hoje a gente vai falar desse joguinho aqui, ó, o Archimedes da Adoleta Jogos, o jogo do Renner Kinesia, que é matemático, né, e a arte e o design gráfico do Renato Fachin, que, olha, eu guardiorei o jogo, ele pegou muito, né, quem não sabe eu sou professor de matemática. E o Archimedes é um matemático muito famoso, e o jogo, as cartas são matemáticas e matemáticos conhecidos ao longo da história. Inclusive o jogo vem com as cartinhas, com as biografias dos matemáticos e matemáticos. Então, aqui atrás, né, por exemplo, a Sofia aqui, que era uma russa, aqui vem um pouquinho explicando quem era a Sofia, a área que ela atuava na matemática. Então, achei muito legal essa parte histórica também do jogo. E é um joguinho de cartas simples, onde a gente vai tentar formar expressões numéricas ou igualdades pra ir descartando as cartas. E quando tu não pode descartar, tu vai lá e compra uma. E aí, no final da rodada, quem tiver a menor quantidade de pontos na mão de cartas, né, quando tu vai somar os matemáticos sobre a tua mão, vai fazer o quê? Tu vai ganhar cartas de penalidade. O que tiver menos, ganha a menor, e o que tiver mais, ganha a maior. E se tu conseguir te livrar das tuas cartas, tu não ganha penalidade na rodada. O jogo se dá em cinco rodadas, quem tiver mais pontos no final é o vencedor. Daqui eu tô dando uma ideia geral do jogo, e agora a gente vai conhecer as regras, como é que funciona o jogo, como é que funciona cada uma das rodadas. Então vamos lá, galera. Vamos conhecer aí as regras do Archimedes da Doleta Jogos. Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. Então, pessoal, vamos conhecer o Archimedes da Doleta Jogos. Joguinho de dois a cinco jogadores, em média 20 minutos, que dá pra jogar com crianças a partir de oito anos. Um jogo simples e divertido de cartas, que usa bastante matemática. Então, inicialmente, nós temos aqui o baralho de cartas de matemática, que nós vamos distribuir cinco pra cada jogador, né? Vamos embaralhar elas, distribuir cinco. E vamos virar aqui do topo e deixar aberto na mesa. Uma coisa importante é que o jogo vem com essa carta bônus, que é o Kinesia, o número 13, mas no jogo só vai uma carta 13. E aqui nós temos a carta do Archimedes. Então, tu escolhe qual delas tu quer jogar, embaralha, né? E pode escolher. Eu deixei aqui o Archimedes, deixei o Kinesia de lado ali. Então, a gente distribuiu as cartas. Deixamos aqui os símbolos e operações matemáticas à mão de todo mundo. E essas aqui são as cartas de penalidade. São cinco de cada e tu vai pegar os números iguais à quantidade de jogadores. Como eu tô simulando uma partida pra quatro jogadores, eu peguei a 1, a 2, a 3 e a 4, cinco de cada. Isso aqui vai marcar as rodadas do jogo, que seu jogo se dá em cinco rodadas. Se eu estivesse jogando com cinco jogadores, eu colocaria a pilha do cinco. Se eu estivesse jogando com três, eu colocaria até a pilha do três e dois jogadores, só apenas a 1 e a 2. Feito isso, estamos prontos pra começar o jogo. O jogo vai se dar em cinco rodadas e o objetivo é sempre tu ter a menor pontuação de cartas na mão ao fim de cada rodada. Então, o primeiro jogador, o manual diz que pode ser o mais novo, ou tu escolhe aleatoriamente o primeiro jogador, ele vai começar a partida. O que ele vai fazer? Ele vai examinar a sua mão e ele vai tentar fazer uma expressão matemática, uma expressão numérica. E aí ele tem três opções de jogada e ele só pode realizar uma delas. A primeira opção é o quê? Criar uma expressão numérica. Por exemplo, ele tem essas cartas na mão, ele poderia fazer o seguinte. Ele poderia botar que 10 dividido por 5 é igual a 2. Usando as cartas da mão dele, assim ele descartou duas cartas da mão e continua com as outras na mão. Feito isso, se confere se está certa a expressão numérica do jogador. E se faz o quê? Tu retorna essas cartas aqui pra baixo e as cartas tu vai empilhar elas. Como? Sempre assim, ó. A carta que ficou depois do sinal do igual é a que vai ficar em cima aqui da pilha do jogador. Feito isso, se passa pro próximo jogador. Então vamos dizer que o próximo jogador é esse aqui. Uma segunda opção que tu pode fazer ao invés da expressão numérica, que esse jogador poderia optar por fazer aqui provavelmente, ele pode fazer o seguinte. Ele pode fazer uma igualdade. Ele vai pegar simplesmente o símbolo de igual, vai colocar uma carta que seja igual aqui, né? O 2 igual a 2 e pronto. Tá feita a jogada dele. Ele vai fazer isso aqui e o 2 continua aqui em cima do baralho com a carta dele. E por último, se um jogador não puder fazer uma igualdade ou uma expressão numérica ou não quiser, ele simplesmente compra uma carta e já é o próximo jogador. E o jogo vai se dando assim até a rodada acabar. Quando é que a rodada acaba? A rodada acaba pode acabar de duas maneiras. Primeira maneira que a rodada acabou é um jogador descartou lá, ele conseguiu fazer expressões numéricas e na última expressão numérica ou igualdade, ele ficou sem cartas na mão e aí a rodada acaba. A segunda maneira é se acabar este baralho. Vamos dizer que os jogadores compraram cartas, acabou o baralho e eles passaram todos consecutivamente. Ou seja, os 4 jogadores passaram e não tinha mais carta aqui no centro. Então, a rodada acaba. Detalhe, pode acontecer de um jogador passar, o outro fazer uma ação, descartar cartas. Bom, quando chegar na vez dele, ele pode também, de novo, daqui a pouco melhorou para ele na vez dele, ele pode também fazer uma ação aqui de descartar cartas. A rodada só acaba no momento que todos passaram consecutivamente. Acabou a rodada, a gente vai para a pontuação. Se acontecer de a rodada acabar com um jogador sem cartas na mão, ele vai pegar a menor carta de penalidade e vai descartar do jogo. Então, o jogador que ficou sem cartas na mão não ganha cartas de penalidade. A partir disso, os jogadores vão revelar suas cartas. Para facilitar, vamos dizer que cada um ficou com essas cartas aqui na mão. Nós temos um jogador. Vamos dizer que cada um ficou só com uma na mão para facilitar o entendimento. Tu vai somar as cartas, né? Então, vamos dizer que esse aqui ficou com dois. Pronto. Esse jogador fez dez pontos, esse aqui fez sete e esse aqui fez onze. O jogador que fez sete vai pegar a segunda carta de penalidade. Vamos dizer que é esse aqui. O jogador que fez a segunda maior vai pegar o três. E o que fez a maior pontuação vai pegar a maior carta de penalidade. Então, aí a gente vai ter assim a pontuação. Pode acontecer empates, né? Vamos simular um empate aqui. Vamos dizer que estava assim a situação. Esse jogador com onze, esse jogador com onze e esse jogador com onze. Os jogadores vão comprar cartas do baralho. Se não tiver, tu reembaralha e bota aqui as cartas. E vão botar, ó. Esse aqui ganhou mais treze pontos. Esse aqui ganhou mais nove. E esse aqui ganhou mais um. Então, esse ficou em primeiro, esse em segundo, esse em terceiro. Se acontecesse um empate novamente, por exemplo, esses dois jogadores empataram, eles compram mais cartas e se faz toda a pontuação novamente, esse aqui pode acabar ganhando posição também. E aí se distribui as cartas de pontuação. Agora, se aconteceu de um jogador, todos eles, né? Esses três e mais o outro jogador também sobrou cartas na mão, o que que acontece? Ao invés desse cara aqui que tiver a menor pontuação descartar, ele fica com a carta de penalidade também. Então, a única diferença é isso. Se acabou o monte e todo mundo passou, o jogador com a menor pontuação vai ficar com a carta. E o desempate continua da mesma maneira. Bom, feito isso, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar todas as cartas, vamos botar aqui no baralho, vamos embaralhá-las, vamos distribuir novamente cinco cartas para cada jogador e começamos uma nova rodada. E as rodadas vão ser marcadas por essas cartas. Quando acabar as pilhas aqui, significa que acabou o jogo, nós vamos para a pontuação final. E quem começa a rodada seguinte é sempre aquele jogador que ganhou a maior carta de penalidade possível. Importante que só fica visível a carta do topo, né? Conforme tu vai recebendo outras cartas de penalidade aqui, tu vai empilhando uma em cima da outra, então tu só vê a de cima do adversário. E aí no final do jogo a gente vai fazer o quê? A gente vai somar essas cartas de penalidade. Aquele que tiver a menor pontuação é o vencedor do jogo. Se tiver um empate, os jogadores empatados, cada um compra uma carta, quem comprou a menor é o vencedor. Se acontecer um empate, vai de novo. Abre lá para ver quem é o vencedor, tá? E esse aí, pessoal, é o Archimedes, joguinho em carta, simples, divertido, com expressões matemáticas, jogar com agulhizado, jogar com os amigos aí, porque às vezes quebra um pouquinho a cabeça, às vezes tu não tem opção de jogar ali, super divertido. Recomendo que conheçam aí o Archimedes, então, da Adoleta Jogos. Certo, galera? Valeu, até mais, aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.